Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com Se ele quer jogar comigo é simples Eu aviso no meu twitter Que é o arroba gamerpatife toda vez que eu vou jogar esta bodega E aí eu colo aqui para jogar Olha o cara, eu não sei se o Pipoca tentou me alimentar Se ele tentou me dibrar Eu sei que está lotado de gente aqui, está o inferno O Pipoca está me seguindo Ou ele é amiguinho ou ele é inimiguinho Comi o Brasil ali, geleque Comi o Brasil, se você está no Brasil nesse exato momento eu te comi Itacuzão Está rápido o servidor hein mano, estou meio em choque O Pipoca, vem Pipoca, me alimenta então Já que você está na pegada Tô com fome, tô com fome, tô com fome Tem uma música que era, tô com fome né Ih carai, ferrou, ferrou, ferrou Vamos fugir aqui por cima, beleza, tem muita bola A maior é a Rampage E a gente tem que tomar cuidado que o Wallace está vindo aqui Para cima da gente, o Wallace, e o Wallace é patifaria O Wallace quer me comer, o Wallace não me coma O Wallace, o Wallace Vem Swimplay, me alimenta mais Swimplay Não, não deu O Wallace, o Wallace mandou uma bisteca ali Ah, o Carlitos, o Carlitos está ali Corre do Carlitos, o periquito gato Meu Deus, meu Deus Olha o tamanho daquela bola ali gente, socorro Ainda bem que o Wallace está me alimentando velho Porque eu corri na direção dele agora Costa, olha, vai comer o periquito gato agora Ih Costa, carai, jogou um bagulho errado ali mano Você está louco bichão, está louco bichão Ih coisão, vamos correr aqui para baixo Estou preocupado com o Wallace Eu não sei se eu posso confiar nele Olha o Red Bull está ali, também é patifaria O Costa está acompanhando a gente também A gente vai, e boa o Wallace O Wallace está comendo e me alimentando O velho, e o Wallace continuar jogando assim comigo Olha aí, o carapativo 600k, muito obrigado A Argentina está vindo por ali E o Elinho está aqui também bem próximo e bem perigoso Né jovens, eu estou preocupado Eu não sei vocês, mas eu estou bem preocupado Patifaria que porra, gostei do nick Esse aí é um nick, né, ostentador A Juliana está aqui perto de mim Mas a Juliana, opa aqui ó, patifaria que porra comemos O Costa, ih coisão, ih coisão Ficou ruim Ficou bem ruim mesmo assim, socorro Costa, Costa me salva Socorro, socorro Ih caralho, agora ferrou tudo Ai, jogo do balão Lão, lão, ih caralho Boa Vendes, boa Vendes Boa Vendes Caralho, Vendes Me salvou, moleque, eu te amo, véi Caraca, eu estava muito cercado Eu estava muito cercado mesmo assim Caraca, eu vou ficar parado aqui, vamos ver se os brothers Vão só me alimentar, vamos ver o que vai acontecer, calma David Jones real, tá ali ó Não tenho dúvida Que é o David Jones real, o Elinho está vindo pra cima de mim Eu vou ter que correr, ele se arremessou Filha da puta, a gente vai ter que fugir por baixo agora Caralho, Elinho comeu o brother ali, mano Que merda, viu Ah ali ó, o Carlitos aqui embaixo também é perigoso O Elinho tá se dividindo Eita, cuzão Olha o Anknon Caraca, véi Caraca, corre amigo Corre que o bagulho ali em cima tá louco Tá doideira Ih, deve ser gente naquela máfia que eu falei pra vocês, velho Os caras ficam tipo se ajudando loucamente Fica se dividindo e se comendo Aí boa, pipoca Aí o Brasil Vamos comer o Brasil de novo O Brasil já comi de uma vez Ai Brasil, filha da puta Meu Deus Meu Deus Olha esse cara dá pra dar um show nele agora, hein De comilança Ah, eles dois Ele é um dos que tá fazendo esqueminha ali Eu vou ter que correr, véi Não tem chance de chegar perto Ai, caralho Não deu Não deu Quando os caras começam Olha, eles vão voltar e vai tudo Ai, que filha da puta, mano Caralho Não dá pra jogar assim, velho Não dá Olha que merda Os caras tipo ficam Mano, não dá pra jogar esse bagulho Depois o pessoal descobriu essa técnica aí Tipo, fudeu, mano É dois caras, Troy Eles precisam ficar crescendo e se dividindo E se comendo, tá ligado? E aí fica tipo, impossível A gente vai tentar de novo Mas assim, eu tô Eu tô sem muitas esperanças de Eita, cuzão Dá-me comida Dá-me Dá-me comida O Pedro CR7 por ali O Dibrei O Wallace O Brunando tá aqui me mandando comida Mas eu não consigo falar com o canal O Brunando Fugiu, beleza Patifaria Leca tá ali O Patifio 604 tentando me comer A gente tá tentando fuder Ih, rapaz Tentando fuder não Tentando fugir, desculpa Caralhão Tá muito difícil, velho A gente conseguiu Dibrar uma penca de gente ali Patifio manda salve Um salve ali pro cara que pediu salve Mas não pôs o nome Eita, cuzão O Pacman tá ali O Pacman Bom nome Pacman, né? Patifaria Leca tá ali, ó E o Lebron James aqui embaixo Queria comer o Lebron James Mas o Lebron James fugiu O Wallace tá por perto Patifaria manda salve E Hauan PTF também Tem um olhinho de safado ali O Neneface da Patifaria O Marcos tá aqui perto O Marcos Aqui tá a galera do mal ali, ó Tá a galera do mal Corre, gente, por favor Não me comam, não me comam, não me comam O Patifaria Leca Porra Porra, que maldade, velho Caralho, não sei se é homem Não sei se é menina Leca Normalmente é mulher Mas eu não sei Eu tô na dúvida aí Mas mancada Mancada Ai, 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 ai Ai Cacete Ah, mano Eu travei Agora vai dar merda Agora vai dar merda Vai dar merda Aí, boa Valeu, Boura Deu, Boura Jogou um pedaço aqui solto Comi o outro pedaço Beleza O Dodge tá ali perto Patife lindo Uhul É nóis Ó o lixo Patife Lixo Patife Ih, caralho Alguém comeu o lixo do Patife ali, velho Ó o Obama vindo atrás de mim Sai de mim, Obama Me respeita, rapaz Que brasil Que brasil Porra O Sonic tá vindo ali em cima A gente conseguiu desiar dele Tem que tomar cuidado com essa galera Que está se dividindo Moura, me alimenta, Moura Me alimenta Aê, garoto O brother que falou que eu sou lindo E tá me alimentando Ah, caralho Dá minha comida Aproveitou do momento que eu vacilei ali, velho Porra, o Costa sendo comido pelo Obama por aqui Enquanto isso a gente vai tentando juntar bolinhas Bolinhas Comer um pedacinho ali importante O Jail somente Ô Ibanez Porra Ibanez Você alimentando um Obama assim Você me fode, né, velho Você me fode Costa, come o Obama Costa Ai, boa Ah, garoto Agora já era Obama Olé E esse Dibri aí, Obama Ah, o Bruno vai comer a gente, mano Corre, gente Patif, te amo Eu que amo vocês, seus lindos Muito obrigado, pessoal Pela participação de vocês Eu twito que eu vou jogar agário A galera já lota o servidor Ficar sempre é muito louco Ó o Funk Black Cat Junior E o Funk Black Cat Tarim também A gente vai correr Ó o canal igual o Brunando Ó o cara tá aproveitando meu vídeo Pra fazer o arcaico O arcaico Garoto, te amo, arcaico Te amo, te amo Te amo, Moura Vocês são incríveis, jovens Vocês são incríveis Vocês estão me alimentando loucamente É assim que a gente vai conseguir Virar essa parada, né, velho Ó o Patif Mito ali Me alimentou um pouco também Caralho, vamos comer mais, velho Vamos comer mais Wallace, deixa eu te comer o Wallace Deixa eu te comer o Wallace Por favor Por favor, Guto Fã do Patif Ai, caralho Agora o Wallace me comeu Tive que fugir do Wallace Mas ele vai me alimentar, não vai? Ó a gangue do pão Gangue do pão Patif, casa comigo Caso Se você me alimentar Se me der comida e bolas Bolas, entendeu? Porque é o jogo do bolão Lão, lão Jogo do bolão Lão, lão, lão Jogo do bolão Lão, lão, lão Lão, lão, lão Lão, lão, lão Lão, lão, lão Gente, me alimentem Vamos lá Isso, Murilão Vem, galera Me alimenta, galera Me alimenta, galera Que a Estônia tá vindo A Estônia tá vindo Chegou a Estônia Ô, garoto O cara todo divididinho ali Com o Patife Ih, caralho Alguém tá comendo Tão comendo casa comigo Vem pra mim, Patife Ih, caralho Tem que correr daqui Senão vai dar merda Ali tá aqueles grandão Se dividindo, ó Que merda Vamos correr por aqui, ó Wallace da Patifaria Tá ali Tá bem também, Wallace Não um pedaço de você Wallace e a Estônia Vamos comer esse pedaço da Estônia aqui, ó Não vai dar Se a Estônia vier pra cima de mim Vai dar merda Me alimentem Me alimentem Me alimentem Me alimentem Gente, eu preciso de comida Tá Eu precisava, pelo menos, entrar no ranking Ou eu ou alguém da Patifaria, né, velho? Pelo menos Eu vou querer imitar com comida ali A gente tem que tomar cuidado Ó, aqui tem bastante comida Vamos comer o que dá aqui Vamos se alimentar O pessoal também vai se alimentando E me alimentando Me come, Patife Eu quero comer Vem cá, deixa a gente comer Vou ficar paradão aqui, ó Vamos ficar paradão Ver o que acontece Tô paradão, tô paradão O Patife casa comigo Tá indo ali por baixo Tá indo bem O me come, Paté foi Beleza O arcaico também veio A gente tá só parado, velho A gente tá só parado É da hora porque a galera vai botar uma fé Que a gente tá aqui, ó Mega ausente os gringos Ó, o seu vermelho O seu vermelho tá bem pertinho de mim, ó Ele tá arriscando, velho Caralho, o maluco tá louco pra ser comido ali, mano Tá louco pra ser comido Eu tô paradão, velho Tô paradão, tô só esperando as coisas acontecerem aqui, ó Calma Calma Agora acho que é a hora Do show das poderosas, né? Eu preciso esperar o momento certo E ir pra cima da galera, velho Tá, beleza Deixa eu ver se eu consigo pegar o sol vermelho aqui vacilando Ai, garoto Eyes in the sky Ai Não vou conseguir Puta, mas era uma boa, hein? Como eu sou o vermelho aqui Ai, meu pênis Regantes Ih, caralho Ele ficou perigoso Vamos afastar um pouco Vamos afastar um pouco Tô recebendo pedido de casamento ali em cima o tempo inteiro O Charlie, Charlie, Charlie Ali, Starley Charlie Não sei falar o nome Boa, Patifibito me alimentou Da hora Vamos lá, gente Me alimenta Eu vou ficar paradinho Vou ficar paradinho Vem, vem, vem Vem, galera Me alimentem Me alimentem Boa, Charlie 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 Bossa, fiquei lento Olha o Abraham ali embaixo Vamos comer o Abraham Vamos comer o Abraham Cola nele, cola nele, cola nele Vai, 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 vai Eita, cuzão Olha ali Ih, gente pra caralho Pra comer aqui Olha o bodybuilder Ih, o bodybuilder ficou gigante, mano Ah, eu vou comer o pedacinho dele Já era Fiquei maior que ele Vou comer ele, ó Ai, mas não dá por muito pouco, velho Caraca, que agonia Não dá por muito pouco Olha eu e o cara Um daí do outro aqui, ó Cê é louco Vem, patifaria, casa comigo Boa, garoto Tinha que me alimentar ali Enquanto eu tava perto, mas beleza O bodybuilder tá aqui perto O Rahwan, me alimenta, Rahwan Que eu vou crescer Eu tô em sétimo Tô em sétimo no servidor, senhores A patifaria se uniu E a vitória tá próxima Vamos comer o Cheris e o Rahwan? Vamos, vamos comer o Cheris Ah, que eu dei só comi a bola Eu buguei Socorro Socorro, buguei, socorro Eu não sei o que eu faço, gente E agora? Eu não sei meu tamanho Os brothers estão tentando me alimentar ali Mas tá tenso Caralho, o bodybuilder agora pode vir pra cima de mim Eu vou ter um problema sério, velho A minha bola tá toda quebrada, mano Ih, cuzão Ih, cuzão Deu ruim, tô cercadão, mano Bugou tudo aqui o bagulho, velho Caralho Que agonia A galera tá vindo próxima de mim Eu vou tentar ficar parado por aqui um tempo, mano Até rolar a união de novo, velho Porque eu buguei Eu virei uma bola bugada Caralho Nossa, eu tô em quarto no servidor Como assim? Como assim? Tá acontecendo alguma coisa Tá dando algum bug bizarro, velho Ninguém mais é bola completa aqui Eu sei nem o que fazer aqui, mano Eu tô presão, velho Que loucura A gente é o quarto dos servidores, jovens Uma vitória muito positiva aí pra Patifaria Eu queria agradecer a todos vocês que estão apoiando Ó, tem mais um Patif ali, ó Tem um PTF Explodi Não faço tempo Aí, mas consegui me juntar, mas beleza Ainda vamos comer Eu não tô enxergando, é isso que tá foda Agora eu vou comer o brother que tava tentando me comer Beleza, juntei ali, ok Vamos comer o Arcaico Bom, a galera pode até me comer Porque eu ainda vou continuar maior que a maioria Seu culpa a Tiff Comi o Patifoide ali de baixo A minha bolinha tá ruim ainda Eu tô em quarto no servidor, velho Ó o Arcaico O Arcaico me alimentou Que lindo O Arcaico veio, comeu meus pedaços e me devolveu, mano Caralho Ó o Abraham ali embaixo Que perigo Olha o Abraham, que perigo Pera, eu preciso tirar a minha bolinha daqui de perto E a minha bola tá toda quebrada Eu não faço ideia do que tá acontecendo Eu tô desesperado, velho Pra Tiffo e Dilma O que? What? Será que eu consigo me atirar aqui nesse negócio? Explodir o cara Aí, garoto, voltamos Pera Aí explodiu um brother ali, ó Vamos deixar o pessoal comer ele ali, ó Ele vai tentar fugir aqui por baixo A gente vai comer ele agora E agora que eu vou comer a galera Aqui, ó, o Joninho me ajudou Ai, Joninho Me ajuda, Joninho Ó o Abraham ali perto Explode o Abraham, gente Explode o Abraham, gente Explode o Abraham, gente Vamos lá O teu cu tá me alimentando aqui, ó Explode o Abraham também, ó Beleza Patife de Vange tá por ali Estamos em quarto no servidor Agora é só cercar o Abraham Tentar cercar ele, velho Caralho, eu tô muito perto desse negócio aqui É perigoso essa bagaça aqui, velho O Abraham tá grande de novo Alguém ajudou o Abraham ali Caralho, que tenso, viu, velho É, o brother me alimentou, velho Somos o Catu O quarto do servidor 3.200 pontos É uma partida memorável aí, viu, galera Ah, me explodiu, caralho O Egantes me explodiu Caralho, alguém da Patifaria pode me comer Eu vou ficar parado, mano Vou mexer não, senão vai dar merda Ah, Patifoide Come aqui, ó Come aqui esse pedaço aqui do Abraham, ó Eu vou me dividir de novo, foda-se Foda-se, foda-se Ah, eu alimentei o Abraham Não! 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 O Peru me comeu! Não! Alguém, Kiara! Salva o time, Kiara! Salva, Kiara! Salva, Kiara! Salva o Wallace Me comam, me comam Beleza Eu passei pra alguém Antes de terminar de foder Eu não devia ter me dividido Calculei errado Mas enfim, pessoal Mais uma excelente partida aí De agário Se você gostou Não esquece de deixar o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo E muito joinha, muito joinha, muito joinha Que eu trago mais agário pra vocês Vocês esperem todo dia Todo dia eu tô tentando trazer pelo menos Um videozinho pra jogar com vocês do Twitter Hoje eu vou gravar mais tarde de novo, tá? Então fiquem de olho lá no Twitter Muito obrigado por terem assistido até aqui Tamo junto, molecada Abraço do Patife Até a próxima E valeu!